Fala aqui com a moradora da Vila Lourdes, que teve a casa queimada pelo fogo. Como é que é o seu nome? Roseli Miranda do Pão. Roseli, como é que é o nome dessa rua que você mora aí? Você sabe o nome da rua aí na Vila Lourdes? É, o Rio de Janeiro. E a tua casa, você mora sozinha? Eu moro aí, eu e meu menino. Teu menino tem quantos anos? Três anos. E você tinha saído de casa? É, eu saí, eu fui para o caralho no Velório, não conheci do meu lado. E aí, você chegou de madrugada hoje? Que hora que você chegou na casa? Não, eu estava em Jandai, dei minha vizinha e me avisou daí, que a minha casa estava pegada o fogo daí. Ela pegou, foi lá em Jandai e me buscou daí. Aí, você já voltou no domingo, então? É, eu voltei hoje daí. E você imagina o que pode ter ocorrido com a tua casa aí, Roseli? Olha, para falar a verdade, eu não sei, porque o vizinho, quase ninguém viu nada, mas o fogo começou por trás da casa. Então, o que eu sei? Dentro da casa começou? É, eu sei, porque começou por trás da casa, então eu já tinha começado dentro da casa, então. Você tinha alguma coisa ligada? Algo que você acha que pode ter provocado um incêndio? Não, não tinha nada ligado, não. Você não suspeita também que possa ser a maldade de alguém, não, né? Ah, eu acho que pode ser. Você acredita que possa ser? Uhum. Desconfia. Pode ser, sim. Desconfia de alguém? Pode ser, mas a gente não pode, né? Como disse, a gente não tem prova, não é concreto, sim, mas não pode falar, né? E você já tinha saído na sexta-feira, né? É, eu saí na sexta de tarde. E só foi queimar na madrugada desse domingo? É, desse domingo. Entendi. Agora, você ficou sem nada, Roseli? É, eu fiquei sem nada, eu fiquei muito desempregada também, queimou tudo. A casa também queimou tudo, fiquei sem casa, tudo, entendeu? A casa era tua? Ela era do meu primo. Teu primo? Uhum. E você morar, ele cedeu a casa para você morar? É, ele cedeu, porque no momento ele não mora, ele não mora, ele não mora, ele não mora, ele não mora. Ele deixou morar na casa. Agora você tá... Já não tinha casa mesmo, né? Só não ia ter que morar junto com ele, né? É. Agora você tá precisando de uma ajuda, né? De roupas, móveis, pra você montar novamente um local aí pra você morar, né? É, eu preciso de ajuda, assim, pra fazer morre, tudo, assim, também, pra poder ver se eu consigo montar a casa também, né? Sei, sei. Então aí você consiga montar o cimento, o material, você se construir, né, a casa de novo, né? E essa criança de três anos também, quem tiver roupas, é um menino, né? É um menino. Quem tiver roupas também pode doar, né? Pode também. A gente pode, acho que pode deixar o telefone da Neuzia aqui, né, pras pessoas ajudarem, né? Aham, da Neuzia mesmo. Você sabe o telefone dela de cabeça aí ou não? Eu vou passar pra ela e te falo, que eu não sei bem de cabeça. Tá bom, então. Eu não falo de cabeça. E boa sorte aí, tá bom? Tá. Ô Neuzia. Oi. Qual que é o teu telefone de contato aí pro pessoal que quiser ajudar? 9840. 9840. 0671. 0671. Independente de quem seja, eu sou você, eu sou qualquer um, se imaginando, eu não vou abrir isso aí. Tadinha, menina, só a Deus que eu tenho ver o recorde. Eu tô tremendo, de verdade. Olha. Menino, cadê a polícia? Sássio, olha, cadê o reportagem. Cadê o...